E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Gente, hoje nós venhamos com uma receita rápida, fácil de fazer e muito saborosa. Hoje nós vamos fazer um tempero simples, alho e sal, que é uma maravilha. Ele é muito ligeiro de fazer. Mas antes de iniciar nossa receita, inscreva-se no nosso canal, curte os nossos vídeos. Você que não é inscrito, olha na parte de baixo da sua tela. Tem uma fotinha nossa lá, só clicar lá que você já se inscreve. E também curte os nossos vídeos, nossas fotos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando um liquidificador. Nós vamos colocar 500 gramas de alho dentro do liquidificador. Vai cair alguns aqui, a gente coloca eles no lugar. 500 ml de óleo de soja, também pode ser utilizado azeite e também 200 ml de água. Aí aqui agora, nós vamos fechar o nosso liquidificador. E vamos bater. Aqui pessoal, já está batido a nossa massa. Observem a consistência do nosso creme. Agora nós vamos transferir esse creme para um recipiente e vamos acrescentar o sal. Então pessoal, olha o nosso creme já no recipiente. Agora vamos acrescentar 1 kg de sal nessa receita. Olha aqui, vamos colocar aos poucos para ficar mais fácil da gente ir misturando o nosso tempero. Aqui, esse tempero, eu gosto de usar ele mais para fazer um arroz. que o sabor do alho fica mais aparente, fica mais bagorizado. Olha que maravilha. E aqui pessoal, nós vamos misturando bem para quebrar esses carocinhos de sal que vai ficando, essas bolinhas de sal. Ok? Essas pedrinhas. Aí agora vamos colocar mais sal. E misturar bem. Aí depois que misturarmos bem, nós já vamos colocá-los nos potinhos onde nós vamos armazená-los. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, depois de misturado 1 kg de alho, olha a consistência que ficou o nosso tempero. Que maravilha! Agora, nós vamos embalar nos potes. Olha aqui. agora, nós vamos completar todos os potes com o tempero e voltamos demonstrando o nosso resultado final. Vamos lá. Então pessoal, olha que maravilha que ficou nossa receita. 1,7 kg de tempero que nos rendeu essa receita. Aqui eu coloquei em potes diferentes, potes de vidro e pote de plástico para mostrar que podemos ter mais lucro com as nossas receitas. Você que tem interesse em revendê-las. Aqui o pote é mais barato, rende a mesma quantidade. Essa é mais uma dica aí para quem quer ganhar um dinheirinho extra. E o mais importante, a nossa receita de tempero de alho, que é uma maravilha para aquele arrozinho, que fica aquele sabor especial de alho. Fica mais essa dica aí do cozinhando com morete. Agora, você poderia entrar no nosso canal, dá aquele like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se, clica nessa fotinha aqui no seu lado direito da tela. Inscreva-se no nosso canal e também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.